O Ímpeto do Deserto. Fiz uma letra para homenagear a mim mesmo, a minha esposa e uma colega, as colegas que foram fazer pós-graduação. A solidão de momento estudando na pós-graduação. Isso aí saiu uma letra que mandei para o Gervásio, e o Gervásio colocou uma bela melodia. Vamos cantar agora aqui. Cristalina. Olha, está faltando luz aqui por causa da leitura. Eu não estou enxergando nada. Melhorou. Bastante. Já chegou a luz? Pode tocar. Vamos lá. Eu não estou enxergando nada. Perdoe o quê? Sorriso afilado De um semblante arrasador Que alfineta com ternura Com pontadas de amor Arzinho preocupado Charme de simulador Senhora absoluta Desse olhar encantador Doce lembrança Esperança Me leva a lugares Recanto os teus Paisagens infinitas Que só nos sonhos meus Ruas, lojas, pessoas, cores Livros, peites Professores Luar, sol, flores Azul, colibri É entardecer de agosto E eu Sem sentir o gosto De ser Contemplado por ti Cristalina de meigo viço Que aclarei a poesia Quem dera que um só raio teu Pousasse em mim um dia E ela que um só raio teu Pousasse em mim um dia Ok. 3 Vá la roda E ela que um só raio teu Meu amarelo Que aclarei a poesia Em mim um dia Peis Seis professores no ar, só dois, aço um dor de mim. É entardecer de agosto, e eu sem sentir o gosto de ser contemplado por ti. Vista linda de meigo viço, e aclarei a poesia. Quem dera que um só raio teu, pousasse em mim um dia. Quem dera que um só raio teu, pousasse em mim um dia. Quem dera que um só raio teu, pousasse em mim um dia. Quem dera que um só raio teu, pousasse em mim um dia.